Você só me dá prazer E a gente além do além faz tudo também, também Espiritual amor, com forças e sem tudo Espiritual amor, com forças e sem tudo É bom demais ter você, é bom demais ter você Eu tô querendo, eu quero é mais, eu quero é mais É bom demais ter você, é bom demais ter você Eu tô querendo, eu quero é mais, eu quero é mais Sempre pra viver, sempre você Vem pra mim, assim que eu quero é te dar prazer Pra viver, sempre você Vem pra mim, assim que eu quero é te dar prazer Você só me dá prazer, me tira da solidão Completo meu coração, me faz um bem de montão Completo meu coração, me faz um bem de montão E a gente além do além faz tudo também, também Espiritual amor, com forças e sem tudo Espiritual amor, com forças e sem tudo É bom demais ter você, é bom demais ter você Eu tô querendo, eu tô querendo, eu quero é mais, eu quero é mais Pra viver, sempre você Vem pra mim, assim que eu quero é te dar prazer Pra viver, sempre você Vem pra mim, assim que eu quero é te dar prazer